Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que me pediram muito, que é o papel do fonoaudiólogo no centro cirúrgico. Vamos lá! Bom, pessoal, então esse é um assunto que pouca gente sabe e que muita gente tem dúvida, que é será que o fonoaudiólogo realmente pode estar no centro cirúrgico? E o que ele vai fazer? Então, dentro da nossa área, existem realmente várias coisas que o fonoaudiólogo pode fazer no centro cirúrgico ou até mesmo na UTI. Mas hoje, especificamente aqui no canal, a gente fala sobre audiologia. Então, eu vou conversar com vocês sobre o papel do fonoaudiólogo na cirurgia de implante coclear. Bom, pessoal, então o papel do fonoaudiólogo no centro cirúrgico para a cirurgia de implante coclear é essencial. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que saber exatamente como agir no centro cirúrgico, porque lá no momento da cirurgia, nós teremos os médicos, que são os otorrenos, cirurgiões, mas também teremos o anestesista, a enfermeira. As fonas geralmente estão ou em uma ou em duas. E, claro, existem também, eventualmente, algum aluno, residente, fellow, que está ali para acompanhar. Então, a sala cirúrgica acaba tendo muitas pessoas e a gente tem que ter muito cuidado em relação aos materiais esterilizados e, claro, aos cirurgiões que estão com as roupas esterilizadas. Então, a gente nunca pode tocar nas coisas que estão esterilizadas, porque isso é o que terá contato com o paciente que está com a orelha aberta. Então, eu fiquei muito atentos a isso. E outra coisa também é a cor da roupa do centro cirúrgico. Então, muitas vezes, a cor do médico é uma cor diferente para os outros profissionais, que seriam os enfermeiros e mesmo os nossos fonoaudiólogos. Então, tomem muito cuidado no momento ali, né? É até uma organização do próprio hospital, muitas vezes, você avisar que você não é médico. Porque se você, de repente, estiver com essa cor, acontecer alguma urgência, alguma emergência, a pessoa pode te chamar pela cor da sua roupa e não necessariamente você estar ali para isso, né? Bom, mas então o que o fonoaudiólogo faz no centro cirúrgico? São, basicamente, dois testes que são os mais importantes para a gente verificar o funcionamento dos eletrodos e também se eles não estão quebrados em curto-circuito e, claro, para a gente verificar a resposta neural. Bom, então o primeiro teste mais importante que a gente sempre tem que fazer assim que o médico cirurgião fizer a inserção dos eletrodos é o teste de telemetria de impedâncias. Essa telemetria de impedâncias, a gente vai verificar se os eletrodos estão em contato com algum tecido. Isso não significa necessariamente que os eletrodos estão no lugar certo, digamos assim, dentro da cóclea. Bom, mas aí vocês podem me perguntar, né? Falar assim, ah, tudo bem, o teste de telemetria de impedâncias não vai mostrar que o eletrodo está no lugar certo. Mas então, como a gente sabe que está no lugar certo, não é mesmo? Então a gente vai saber a partir de um exame que se chama escopia. Nessa escopia, ele é basicamente um raio-x que é feito ali no momento, né, da cirurgia para a gente ver realmente a imagem dos eletrodos dentro da cóclea. Até vou deixar uma foto aqui para vocês verem, tá bom? Então, desse jeitinho, a gente consegue ver que realmente os eletrodos estão inseridos corretamente dentro da cóclea e que realmente não houve nenhum tipo, a gente fala, né, de flip-over, que não teve nenhum eletrodo em cima do outro. Isso é um dos motivos que às vezes pode acontecer o curto-circuito ou o circuito aberto. Pode ser tanto porque o eletrodo realmente estava quebrado de fábrica ou algum errinho ali na hora da inserção ou então porque realmente um eletrodo ficou em cima do outro. Então a escopia é essencial para a gente ver isso, tá? Para verificar, porque isso também é outra coisa que faz o cirurgião retirar o eletrodo e inserir novamente, porque não pode acontecer isso. E aí, no caso, mesmo quando a telemetria de impedâncias está normal, está tudo certo em relação aos valores, a gente também precisa fazer a escopia para ver se os eletrodos estão no lugar certo, se está dentro da cóclea. Mas a gente vai conseguir verificar, então, que eles estão em contato com alguma região. Eles estão em contato com algum fluido, com alguma parte anatômica realmente da orelha. E a gente vai verificar, então, a partir disso, se existe algum eletrodo que está em circuito aberto ou em curso circuito. Mas vocês podem se perguntar, né? Por que é importante a gente saber isso? Por que é importante a gente saber que os eletrodos estão em contato com algum tecido ou com algum fluido, mas que não necessariamente é na orelha? Porque assim a gente vai verificar o funcionamento de cada um dos eletrodos. Porque a gente tem que lembrar que a principal função desses eletrodos é realmente transmitir a corrente elétrica um para o outro e, consequentemente, para o nervo auditivo, para o córtex auditivo, para fazer todo o caminho do som. Então, se a gente verifica que existe um curto circuito ou um circuito aberto, o que vai acontecer? A corrente elétrica pode não passar corretamente para o eletrodo que está nessa situação, que está nessa condição. E isso é muito importante tanto para o médico cirurgião saber, mas principalmente para nós fonoaudiólogos no momento do mapeamento, que vai ser lá na ativação, na programação do implante. Porque muitas vezes esse eletrodo vai ter que ser desativado e tudo isso vai inferir em outro tipo de programação. A gente vai ter que mudar vários parâmetros, vai ter que rever a tabela de frequências. Então é essencial a gente saber se algum eletrodo não estiver funcionando bem. Outro ponto importante aqui é claro que é no momento da cirurgia, porque se a gente verificar que mais de um, dois, três, tipo cinco eletrodos estiverem em um curto circuito ou circuito aberto, a gente tem que avisar o médico cirurgião, porque em alguns momentos, dependendo da conduta, claro, de cada médico, se houver mais que cinco eletrodos nessas condições, existe uma recomendação, às vezes, da própria empresa da gente usar o backup, que seria realmente um outro feixe de eletrodos que está ali no momento da cirurgia. Então se a gente verifica que esse primeiro feixe que foi inserido está nessas condições, o médico cirurgião muitas vezes vai tirar e vai inserir esse outro feixe de eletrodos. E novamente, a gente faz esse exame para verificar se estão todos funcionando e aí é o mesmo raciocínio. Tá, tudo bem. Mas agora, como é que eu vou saber se o implante, se o eletrodo do implante coclear está em curto circuito ou em circuito aberto? Bom, pessoal, existem várias coisas que a gente vai observando nos parâmetros, né, enquanto a gente está fazendo o exame. Mas no geral, o que indica isso é quando, por exemplo, as impedâncias estão muito baixinhas, pode ser que realmente esteja em um curto circuito. Se as impedâncias estão muito altas, pode ser que esteja em um circuito aberto. Então são essas duas características que podem acontecer, mas de novo, esse tipo de coisa também depende de cada marca, de cada empresa. Então é muito importante que você, fonoaudiólogo, que está no centro cirúrgico, conheça exatamente as características dos eletrodos de cada marca. Aqui vem de novo a responsabilidade, né, pessoal? Outra coisa que eu lembro que eu fiquei muito assim... ... ... ... ... ... ... ... quando eu comecei a ir para o centro cirúrgico é a nossa responsabilidade, porque o médico cirurgião fica ali parado esperando a sua resposta em relação ao resultado do exame. E muitas vezes, claro, como alunos, né, e como professores que estão ali para nos ensinar, às vezes eles colocam uma pressãozinha de propósito. Então você está ali fazendo o exame e o médico cirurgião está ali atrás, olhando, e aí, o que que deu? Qual que é a resposta? Quem está respondendo? Realmente para a gente ter essa experiência um pouco da pressão para poder responder para ele. Até porque alguns cirurgiões esperam a fonoaudióloga responder o resultado do exame para depois dar os pontos e fechar a orelha do paciente. Então tem que ser rápido porque está aberto, né, então a gente tem que acelerar aí esse processo. O segundo teste mais importante de ser realizado no centro cirúrgico é o teste de telemetria de resposta neural. Aqui a gente vai realmente ver como que o nervo auditivo está respondendo para a corrente elétrica do implante coclear. E esse é um teste que a gente até pode fazer na programação, mas no intraoperatório a gente consegue estimular com correntes elétricas mais altas porque o paciente está anestesiado, né? Então a gente consegue realmente verificar como que o nervo auditivo responde para diferentes intensidades, digamos assim, que no implante coclear essa intensidade é o nível de corrente elétrica. Então a gente vai aumentando esse nível de corrente elétrica para ver realmente o potencial de ação do nervo auditivo e até que ponto ele começa então a polarizar e se despolarizar. Esse exame a gente vai verificar ele é parecido com os potenciais evocados auditivos porque ele é realmente o potencial evocado auditivo de super curta latência que é realmente bem ali no comecinho da resposta do nervo auditivo. Então a gente vai verificar duas ondas com o pico positivo que seria o P1 e com o pico negativo que seria o N1. O mais importante aqui é a gente realmente verificar tanto a latência quanto a amplitude do N1 que seria esse pico mais negativo. Vou deixar a imagem aqui do exame para vocês que facilita a visualização. Bom, então a partir desse exame a gente já consegue ter uma ideia também da corrente dos níveis de corrente elétrica que a gente pode tentar fornecer para o paciente na programação e na ativação. Não precisam ser os mesmos. É claro que é importante a gente fazer os testes no momento da ativação e da programação mas ele já nos direciona um pouquinho melhor. Bom, pessoal esse foi o vídeo de hoje e esse tema realmente pode trazer muitas dúvidas. Então, qualquer dúvida deixa nos comentários pode deixar também suas sugestões de temas para os próximos vídeos. Se você é fonoaudiólogo que está no centro cirúrgico sentiu falta de alguma informação fica à vontade para colocar aqui nos comentários também. E pessoal não esquece de se inscrever no canal dá o like aqui no vídeo que isso ajuda muito enquanto outras pessoas receberem essa informação. E claro não se esqueçam se você gosta desses conteúdos assistir os outros vídeos e me seguir lá no Instagram que eu falo muito mais sobre esse assunto com um pouquinho de algumas coisas da minha vida pessoal também. Então, continuem por aqui e ative o sininho para receber o próximo vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!